Ah, já vamos. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Coloque. É o seguinte, o que falta ao São Paulo nesse momento é uma liderança. E um padrão de jogo, Ivan. Um padrão de jogo também, eu acho que fala. Não, aí eu já não tô me referindo mais ao trabalho de campo, tá? O que falta ao São Paulo é uma liderança. O Carpini está exposto o tempo inteiro. Ontem era um dia, ontem era um dia, ontem era um dia em que um diretor do São Paulo deveria parar pra falar sobre o trabalho do Carpini, sobre os problemas internos, sobre as lesões dos atletas, tudo que está acontecendo que tem interferido no trabalho do treinador. Sobre as lideranças do grupo, que tem bancado o treinador, sobre as relações internas, comissão técnica e atletas. O que falta ao São Paulo é uma liderança. Parece que o São Paulo é administrado pelas redes sociais. Então é postagem o tempo inteiro. Isso é verdade. Na verdade, precisa de um líder. Olha, tá acontecendo isso, nós entendemos que o trabalho não está fluindo por conta disso, as lesões estão acontecendo por conta disso, nós estamos trabalhando pra melhorar isso, e é por isso que nós vamos continuar com o Carpini e com esses jogadores. Não aparece ninguém. Aliás, ontem o Carpini soltou até alguns nomes que estão no departamento médico e ninguém sabia. O clube hoje é fechado. O que falta ao São Paulo hoje é uma liderança. Você tá falando de dirigente. Eu acho, eu acho. Faz tempo, faz tempo isso. Porque assim, o dirigente só aparece quando o clube é prejudicado pela arbitragem. Aí eles vão lá. Opa, por favor. Opa, biscoitá. Exatamente. Opa, por favor. Preciso falar sobre o fato do clube ter sido prejudicado hoje pela arbitragem. Agora, era hora de um dirigente falar. Opa, o que está acontecendo internamente? Por que o trabalho não está fluindo? Quais são os problemas? Quais são os diagnósticos internos? O que vai ser feito? Quais são as explicações? É o Carpini exposto o tempo inteiro. Ontem, visivelmente nervoso. E não poderia ser diferente. Visivelmente nervoso. Eu não tô passando pano aqui pro trabalho do Carpini. A gente pode discutir o trabalho de campo. Mas um dirigente cascudo precisa aparecer pra explicar o que tá acontecendo. O Carpini vai ser mantido. Por quê? E é só o pessoal clicar aí nas redes sociais do Júlio Casares e do Belmonte, por exemplo. Eu até falei isso no fim de papo ontem ao vivo. Eu tava aqui com o André Galvão. O Ivan Drago tava no Morumbi com o Laje. Era só você olhar. Acabou o jogo. O Belmonte e o Júlio Casares fazendo postagens, fotinhos. Com cinco, seis jogadores e com o técnico Carpini. O trabalho continua. Parabéns, Rames. O nosso maestro jogou muito. Tal, 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 tal. Se tivesse terminado 0x0, não ia aparecer um nem compostagem. O São Paulo foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista. Quem apareceu? Da diretoria ninguém. Tiago Carpini. Tiago Carpini. É, da diretoria ninguém. Exato. Por que que um dirigente não vai lá? Se estão respaldando... Mas a gente falava muito sobre isso quando o Rogério era técnico também. Não mudou nada. Exatamente. Continua a mesma coisa. Não tem ninguém pra falar. Com o Dorival, menos porque foi campeão. Ponto. Os caras adoram biscoitar, mas o seu trabalho é horrível, Carpini. Me perdoe. O seu trabalho é horrível. Se eu tivesse ontem no Morumbi, eu vaiaria no intervalo e vaiaria no final, como a torcida fez. Eu acho o seguinte. Nessa hora, todo mundo vai pensar dessa forma. A torcida do São Paulo já decidiu que o Carpini não tem condições de trabalhar no clube. A gente já percebeu. É verdade. Pelas manifestações que vêm das arquibancadas, que já não está mais na bolha da internet. A torcida vai para a arquibancada para avaiar o Carpini. Então, não vou dizer todos, evidentemente, mas a grande maioria da torcida do São Paulo já decidiu que o Carpini não serve. E quando chega nesse ponto, nós que estamos no futebol há muito tempo, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde ele vai deixar de ser o técnico do São Paulo. É assim que a banda toca, é assim que as coisas funcionam. Agora, com relação à análise que a gente faz, que ela precisa ser um pouco diferente em relação ao torcedor, eu entendo que o Carpini começou muito bem, depois ele passou por momentos muito ruins a partir das lesões e ele não conseguiu se livrar destes momentos ruins. Ele sentiu a pressão e não conseguiu dar uma resposta à altura, do tamanho da responsabilidade. Ontem, por exemplo, no jogo, o time jogou mal. O São Paulo jogou mal. Ele declara logo na primeira resposta que foi a melhor semana de treinos do São Paulo. É difícil você concordar com isso, porque você olha para aquilo que você viu no campo e não tem essa resposta. Essa resposta dada por ele não corresponde àquilo que nós vimos em campo. Mas, sobre o trabalho dele específico, ontem foi um dia normal. Não foi igual o São Paulo-Lituano, que ele fez tudo para perder a classificação. Ontem, ele escalou um time com três zagueiros que não se justificou em campo, mas beleza, ou não se justificaram. O Michel Araújo, eu achei um acerto na ala esquerda. Eu, particularmente, achei que ele foi bem. E se tivesse o Ferreirinha, Galvão, talvez ele nem jogasse, porque aí jogaria o Wellington. Seria uma boa, porque o Ferreirinha seria mais um atacante de origem, jogando ali naquela função contra um time que, afinal de contas, não atacava. Então, você poderia ter mais atacantes. Nessa aí, ele foi bem. Aí, a primeira substituição dele foi péssima. Foi uma tragédia. Ele colocou o Galopo e tirou o Pablo Maia. Nossa, ele deixou o meio campo todo esburacado. O time perdeu totalmente a referência no meio. Foi o único momento do jogo que o Cobressal conseguiu jogar melhor. E aí, depois, ele faz duas alterações que dão certo. Por isso, eu quero dizer o seguinte, ô Pimpo, com isso. Que o trabalho, para a gente analisar, o trabalho, ele tem momentos bons e momentos ruins. As duas substituições que ele fez decidiram o jogo. O Eric e o André Silva. São Paulo ganhou o jogo a partir dessas duas substituições. Só que, não adianta mais. A gente pode falar aqui, aliás, esse é o nosso dever. A gente pode apontar os erros e os acertos. Jornalisticamente falando, cumprimos o nosso papel. Mas, para o torcedor, não tem mais acerto. Não tem mais acerto. O torcedor já decidiu. Eu vou falar aqui da Prevent Senior. E...